Oi, gente! Já se perguntou se é possível melhorar o raciocínio lógico, a memória e até sua atenção? Dá sim, quer ver? No vídeo de hoje, vou te mostrar jogos de smartphones que vão te divertir e treinar seu cérebro de vários jeitos diferentes. O primeiro jogo que eu quero te mostrar é o Brain Out. Ele é um jogo super simples que te coloca em vários desafios diferentes pra treinar o seu raciocínio lógico, reflexos, memória e atenção. Cada fase que você enfrenta vai te fazer uma pergunta e te mostrar elementos na tela que te ajudam a resolver a questão. Só pra não te assustar com a dificuldade, o game começa bem facinho. Primeiro você só precisa encontrar a maior fruta e clicar nela. Mas não é a maior fruta desenhada, e sim a maior fruta na vida real, que é a melancia. Assim você começa a entender como funcionam os desafios de raciocínio lógico. No sexto desafio, as coisas começam a mudar. Pra descobrir como fazer o maior fogaréu, você segura e arrasta as fogueiras umas nas outras pra criar uma fogueira maior e passar de fase. São desafios e comandos super simples, mas se prepara porque vai ficando cada vez mais difícil passar de fase, tá? E se você cair em um desafio que não consegue passar de jeito nenhum, pode pedir uma dica clicando nessa lâmpada que fica na parte de baixo da tela. Quanto mais desafios você terminar, mais lâmpadas ganha pra poder usar em fases mais complicadas. Tá afim de jogar? Então é só baixar o Brain Out no seu dispositivo Android ou iOS e partir pros desafios. O próximo jogo da lista é o Skills. O Skills também tem desafios separados por fases, mas ao invés de ser um único problema por vez, você precisa completar uma série de desafios pra poder avançar. Se você perder algum deles, vai precisar recomeçar. No começo, o jogo começa de uma forma mais simples pra você entender como ele funciona. Por exemplo, no nível 1 e no nível 2, você precisa encontrar números e selecionar eles em ordem crescente e decrescente antes do tempo acabar. Já no nível 3, você corre contra o tempo enquanto testa sua memória e descobre cartas com desenhos iguais. Mas existem vários outros tipos de desafios diferentes. Por exemplo, quer testar sua percepção das cores? É só avançar até o nível 10 e selecionar uma carta com uma cor diferente. Parece fácil, mas não é, viu? Prefere aprimorar seus reflexos? O desafio 8 te ajuda nisso também. São mais de 300 desafios diferentes pra você exercitar seu raciocínio lógico, memória e atenção. Pra jogar, é só instalar o game no seu dispositivo Android ou iOS. O Treinador de Cérebro é outro jogo pra smartphones prontinho pra te desafiar. Pra deixar as partidas mais organizadas, esse jogo separa todos os desafios em categorias pra você poder escolher qual área você quer treinar. Por exemplo, você pode encontrar desafios de habilidade, de pesquisa rápida, jogos de memória, de concentração, problemas matemáticos, cores e até desafios de foco e atenção na página principal do treinador. É só escolher um e começar o desafio. Tá precisando treinar sua memória? Então seleciona a categoria e começa pelo nível 1. Nesse jogo, objetos vão aparecer na tela um de cada vez. Aí você vai precisar lembrar e selecionar a ordem correta em que eles aparecem. Agora, se você quiser melhorar sua habilidade de pesquisa rápida, vai ter que correr contra o tempo pra estourar bolas de números do maior pro menor. Parece simples, né? Mas os balões voam pela tela e deixam o desafio ainda mais complicado. Quanto mais você jogar, mais medalhas ganha pra desbloquear novos tipos de desafios. Gostou? Então baixa o Treinador de Cérebro no seu dispositivo Android pra exercitar sua atenção, memória e várias outras áreas. Por falar em testes, dá uma olhada no Neuronation. Esse aplicativo conta com treinamentos científicos que ajudam sua memória, atenção, velocidade e raciocínio com treinos diários pra você manter sua mente afiada. Pra isso, você inicia o jogo e faz uma avaliação pra testar algumas áreas, como raciocínio, por exemplo. Assim que você terminar, o próprio aplicativo te avalia e cria um plano personalizado de treinos pra você fazer diariamente. São mais de trinta exercícios diferentes, incluindo diferenciação de blocos, jogos de formação de palavras com letras específicas e até de exercícios matemáticos. O mais legal é que depois de cada sessão de jogos, você recebe estatísticas de desempenho, como porcentagem de precisão, tempo de reação e uma pontuação e progresso de acordo com suas performances nos jogos. O Neuronation pode ser jogado de graça e tem dispositivos Android e iOS, mas ele também tem um plano de assinatura que libera mais recursos. E que tal exercitar seus raciocínios de matemática com o Quick Brain? Ele é outro jogo que separa seus desafios por categorias, mas o foco aqui é treinar seu raciocínio na hora de fazer exercícios de matemática. Já ouviu falar do jogo 2048? É aquele jogo que você combina blocos de números e precisa somar 2048 pontos ou mais. Então, ele é um dos mini-jogos disponíveis no Quick Brain. Mas você também pode treinar com a Tabela de Crescimento, um jogo que você seleciona uma ordem de números no menor tempo possível. Se quiser, pode jogar o desafio de verdadeiro ou falso. Nesse jogo, você vai ver uma sequência de cálculos matemáticos e precisa marcar se o cálculo tá certo ou errado num período de tempo. Quer deixar os desafios mais complicados? Então, testa o game de equilibrar. Nele, você vê números e cálculos na tela e precisa escolher qual conta é maior, menor ou se elas são iguais. Só que ele também é um jogo contra o tempo e os cálculos vão ficando cada vez mais complicados. Pra quem precisa treinar o raciocínio matemático, é uma ótima pedida. São vários tipos de mini-jogos de matemática pra você treinar. Se gostou, só precisa instalar de graça no seu dispositivo Android ou iOS. Antes de continuar, não esquece de me contar aqui no vídeo o que você faz de diferente pra treinar seu raciocínio ou até sua memória, tá? E que tal um jogo de raciocínio que usa o amarelo pra te ajudar? Essa é a proposta do Yellow, um jogo incrível e super legal. Cada nível do jogo usa elementos amarelos pra te desafiar. Por exemplo, no nível 1 você vê um botão amarelo e um fundo preto. Se você apertar o botão, a tela começa a se pintar até que tudo fique amarelado. Só que como ele não te dá dicas ou faz perguntas, você precisa raciocinar e descobrir o que precisa fazer. Tipo no nível 2, tá vendo? Se você puxa a seta de cima pra baixo, você passa de fase e vai pra próxima. Ele tem um visual super simples, mas não se engana não, porque os desafios ficam mais difíceis com o tempo e você vai precisar exercitar sua mente pra poder avançar. Aliás, fica de olho no início de cada nível, porque você precisa entender a proposta dos desafios pra poder passar de fase. Gostou do Yellow e quer testar? Então já baixa ele aí no seu dispositivo Android ou iOS de graça! E já que eu te mostrei um jogo com desafios amarelos, que tal dar uma olhadinha nos desafios do Blendoco 2 que tem uma paleta de cores completinha? Além de treinar seu raciocínio lógico, esse jogo também treina sua percepção com as cores. Isso porque você precisa organizar as diferentes tonalidades das cores em ordem nos desafios do game. Pra se acostumar com essa ideia, você pode começar pelo nível fácil. No começo desse nível, você vai ver tons escuros na parte de cima da tela e um tabuleiro que começa por um quadrado branco. Isso significa que você vai organizar o tabuleiro de tons claros até os mais escuros. É só clicar pra selecionar uma cor e depois clicar no quadrado vazio que você quer colocar ela. Mas se quiser, também pode arrastar os bloquinhos de uma vez só! Na segunda fase, as coisas mudam e você começa a ver cores diferentes. Inclusive, quanto mais você avança, mais cores diferentes começam a aparecer. Se o nível fácil começar a ficar simples demais pra você, é só voltar pra página principal e testar os desafios médios, que vão misturar mais cores e tons. Viu como as cores te ajudam a treinar sua percepção e pensamentos lógicos? Se quiser testar, é só instalar o Blendoco 2 no seu dispositivo Android ou iOS. E olha só o CogniFit, um jogo com vários tipos de treinos diferentes e que ainda te mostra estatísticas da evolução de raciocínio e até concentração. Pra saber em quais áreas você tem mais dificuldade e quer aprimorar, o jogo tem uma sessão de avaliação com testes e avaliações cognitivas de concentração, memória, percepção e até de raciocínio. Pra treinar, você pode acessar a área de treino do jogo e escolher uma categoria. Como ele é um aplicativo de assinatura mensal ou anual, você pode ir na área de praticar pra ver se os exercícios são legais pra você. Por exemplo, você pode testar o jogo de caça-palavras pra treinar sua percepção e busca. Pode ir no campo de reação pra treinar sua reação enquanto clica nas toupeiras que aparecem na tela. Ou testar seu raciocínio em um jogo de combinações de peças no estilo Candy Crush. O CogniFit é um jogo pago pra dispositivos Android ou iOS que te ajuda a entender como estão suas áreas cerebrais e te ajuda a treinar cada uma delas com desafios super legais. Já pensou em treinar sua percepção pra detalhes? Se quiser fazer isso, pode testar o Encontre Diferenças, um jogo gratuito pra Android e iOS. É o famoso jogo dos sete erros, sabe? Só que de um jeito super leve e desafiador. Tudo que você precisa fazer é encontrar as diferenças entre duas imagens que parecem ser iguais. Pra deixar as partidas mais difíceis, o jogo coloca uma contagem progressiva enquanto você procura pelas diferenças entre as imagens. Se você não conseguir completar os desafios dentro desse tempo, vai ter que reiniciar a fase, tá? Só que pra facilitar sua percepção dos mínimos detalhes, o game tem um recurso de lupa pra você dar um zoom nas imagens. Assim você consegue focar em cada cantinho das imagens e correr contra o tempo. E eu super recomendo esse recurso, gente! Porque com o passar dos níveis, as imagens vão ficando com cada vez mais detalhes e a dificuldade aumenta. Alguns objetos que aparecem na imagem não vão aparecer na imagem de baixo, ou pode ser até que as cores de objetos ou seus formatos mudem pra te confundir. Por isso, nas mais difíceis, aposta no zoom pra conseguir encontrar todos os detalhes do encontro diferenças. Por último, tem o clássico Tetris, que ajuda a treinar sua percepção, raciocínio e tomada de decisões. O Tetris é um jogo em que você precisa empilhar diferentes tipos de blocos e somar pontos antes que um dos blocos encoste no topo da tela. Ou, dependendo do modo da partida, antes que o tempo acabe. Parece super simples e fácil, né? Mas você tem pouco tempo pra entender e tomar as decisões de onde colocar os blocos. Porque se você errar as posições e jogadas, vai perder a chance de combinar uma linha inteira com os blocos e vai deixar de ganhar vários pontos nas partidas. Por isso que a atenção e o treino são importantes. E olha que legal! Nessa versão pra dispositivos Android e iOS, você consegue treinar e jogar de 4 jeitos diferentes. Primeiro, tem o modo Royale, que é um modo de sobrevivência e eliminação que você joga contra outros 99 jogadores. Tem partidas rápidas de um jogador, que você precisa fazer o maior número de pontos em 3 minutos. Também tem o modo Maratona, que é o Tetris tradicional em que você joga sem um tempo específico, mas se um bloco tocar na parte de cima da tela, você perde a partida. E tem um modo que você joga contra um amigo e ainda pode conversar por voz com ele. Pra convidar alguém, é só entrar no modo Together e compartilhar um link por uma rede social ou WhatsApp. E tudo isso de graça pros dispositivos Android e iOS. E aí, gostou dos jogos pra treinar o cérebro? Com essa lista você consegue exercitar várias áreas diferentes, como percepção de detalhes, mais, raciocínio lógico, memória e muito mais. Qual deles você gostou mais? Me conta aqui nos comentários, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! E aí, vamos lá! Tchau! 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 E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.